Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez pra vocês, diretamente do Paraguai, cidade de leste. Hoje nós viemos conversar com o doutor Lucas Jangoski, ele é especialista em pílico de fenol. É um assunto que o programa da Tamiris nunca tratou, né? Tantos anos de trabalho e nunca fizemos uma matéria sobre o pílico de fenol. Muitas pessoas gostam porque dá uma renovada legal na pele, outros tem um pouco de receio, mas o doutor Lucas estará explicando tudo direitinho como que funciona o pílico de fenol, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês em nome de Cooperativa Sicredi. Quem coopera cresce e a nossa cooperativa, é claro, é a Vale do Piquiri ABCD Paraná, São Paulo. Doutor Augusto Legnani Neto, Oftavita, Hospital Oftomológico. Fique conosco, porque aqui você vai ficar sabendo de muitas novidades. Volto já! Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, agora vamos conhecer o doutor Lucas. Um jovem rapaz e que me chamou a atenção é o trabalho dele, né? Então ele é especialista em pílico de fenol. Vamos saber como que funciona? O que é o pílico de fenol? Esse é o nosso assunto do programa da Tamir no dia de hoje. Tudo bem contigo? Olá, tudo bem, Tamir? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E é muito bom te conhecer. Um menino alegre, um menino muito bacana, um menino muito inteligente. E hoje ele vai passar um pouquinho para vocês os conhecimentos, tá bom? Então, doutor Lucas, o que é o pílico de fenol? Todo mundo tem coragem de fazer? É legal fazer? O que acontece se fizer? Quais são as idades que se faz? Vamos falar um pouquinho. Então, gente, o pílico de fenol é um procedimento, é um ácido, né? Que a gente coloca na pele dos pacientes e esse ácido vai causar uma descamação na pele. Esfrega bem. Esfrega bem em algumas pacientes, tá bem? Ele já existe há muitos anos. No Brasil, há mais ou menos uns 30 anos que ele já é desenvolvido. É antigo. Já é antigo, tem muitos médicos que trabalham. Só que antigamente, Tamir, era só desenvolvido o pílico de fenol profundo. É aquele que você, se você colocar na internet, você vê aquela máscara saindo. Não é um aspecto feio na pele, né? Os pacientes têm medo um pouco de fazer. O que eles acham que aquela máscara, que é uma máscara plástica que a gente coloca, na verdade a gente coloca para proteger a pele, para potencializar o pílico. Não é a nossa pele saindo. Não, não é. Você também pensava que era, né? Claro. Não, não é. Ela é uma máscara plástica que vai proteger a pele. E o paciente vai ficar de 7 a 10 dias. Mas depois a gente já tem que remover aquilo lá. Por quê? Porque para não potencializar demais o pílico, entende? Tem que remover aquela máscara. E o paciente, ele vai ficar com a pele nova. Vai diminuir as rugas profundas. As manchas. As manchas. A sequela de acne, né? Então a gente faz um procedimento extremamente complexo. Esse pílico profundo. Tem o profundo e tem o cirúrgico. O profundo dá para fazer no consultório. Não tem problema algum. Vai demorar em média de 1 hora e meia, 2 horas. Porque a gente tem que dar alguns medicamentos para o paciente. A gente vai dar analgésico. A gente vai dar alguns corticórdios para diminuir o edema. O paciente vai tomar medicação via oral. E também, esse paciente, a gente vai ter um cuidado com ele nos próximos 2, 3 meses. A gente vai ter um monitoramento desse paciente. Nos primeiros 15 dias é mais intenso, esses cuidados. A gente vai pedir para o paciente fotos todos os dias. A gente está avaliando essa pele. Você vai acompanhando. Vamos acompanhando esse paciente. É como se fosse uma cirurgia. Mas sem corte. Já ouviu falar em lifting facial? Que é aquela cirurgia que faz na face? É uma cirurgia. O pílico fenol é um lifting facial, só que sem corte. A gente consegue causar uma retração na pele, só que sem nenhum corte. Tipo remover a pele velha. Exatamente. Desculpa falar assim, mas é assim que eu vejo. Ele vai causar uma retração na pele. Por isso que vai diminuir o bigode chinês. Vai diminuir a blefaroplastia. A gente faz uma blefaroquímica. Sem corte. Sem corte. Tanto na pálpebra superior, quanto na pálpebra inferior. Com algumas técnicas avançadas, a gente pode estar fazendo esse pílico mais agressivo. Só que conforme os anos, muitos pacientes querem fazer essa técnica, mas não podem. Por causa do seu trabalho. Por causa de algumas cidades no Brasil que são muito quentes. A gente vive aqui no Paraguai, Cidade Leste. É um território muito quente. Foz do Iguaçu também é um território muito quente. Agora, para quem mora em Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina, cidades mais frias, não tem problema. Aí a evolução do pílico foi assim. Começou com esse pílico mais agressivo. Veio as queixas dos profissionais médicos, porque a gente tinha poucos pacientes que queriam fazer esse pílico. Hoje em dia já existe o pílico light, o médio e o profundo. Nossa, que bom. Evoluiu. Então eu faço muito do pílico light. Esse pílico light não tem problema nenhum. Eu faço no verão. Em dezembro, janeiro, o paciente faz. É claro, por 7 a 10 dias eu peço para o paciente não vá na praia e não vá na piscina. Até o dia 5, até o dia 10, na verdade, de dezembro, eu fiz bastante procedimento por causa das peças de fim do ano. Peças, é. Mas esse pílico light, ele não vai dar aquela retração que o pílico feno profundo vai ocasionar na pele do paciente. Então é muito normal o paciente ter que fazer de duas a três sessões no verão. Agora está chegando o inverno. Então eu já prefiro, em vez do paciente vir esperar 2, 3 meses para ver um resultado legal com o light, eu já prefiro de, no mínimo, entrar com o pílico feno médio no paciente. Ele já vai ter um resultado mais rápido. O frio é mais confortável? Mais confortável, entende? Porque é normal o paciente ficar um pouco com eritema. O eritema é aquela pele vermelha que fica. Ah, sim. E conforme a gente vai usando vitaminas, vitamina B12, clareadores, via oral, em creme no paciente, vai diminuindo esse eritema. Com o pílico médio e o pílico profundo ocasiona isso. Já o light é bem leve, bem tranquilo, e isso as chances de ocasionar são muito poucas. Mas pode ocasionar que depois de 20 dias a 30 dias a pele vai voltando ao normal. Mas todos eles, o leve, médio, mais agressivo, é tudo da mesma forma. Todos vai lixando a pele, no caso. Na verdade, não. Então, o light depende assim, tem uns pacientes que tem melasma. Melasma pode fazer peeling? Pode fazer procedimento agressivo? Não. Se você tiver melasma, você não deve fazer algumas outras técnicas, digamos assim, jato de plasma, muitas pessoas fazem, laser agressivo. Não. Vai inflamar o melanócito e vai ocasionar o quê? O efeito rebote. Ele melhora por um período curto e depois vem o efeito rebote, ele potencializa. Então, não façam procedimentos agressivos no melasma. Façam procedimentos mais leves, vai ter mais sessões. Eu faço pílico de fenol em pacientes com melasma? Faço. Precisa de uma avaliação bem detalhada, a gente avaliar se esse paciente está com um quadro inflamatório ou não, se essa pele está inflamada ou não. Se tiver controlado o melanócito, não tem problema algum. A gente faz o peeling, só que a gente avisa o paciente, pode sim haver um efeito rebote. Em alguns pontos, porque a gente pega leve em pacientes com melasma. Melasma não pode fazer peeling de fenol profundo e nem muito médio. Dá para fazer setorizado. O paciente tem o melasma na região da bochecha e tem uma flacidez muito grande na região dos olhos, na pálpebra inferior ou superior. O que a gente faz? A gente faz um peeling médio nessa região e o peeling light no resto do rosto. A gente consegue fazer essa mescla dos peelings. Com a evolução do fenol, a gente consegue fazer isso. Então, o paciente vai ter uma melhora, vai melhorar a autoestima do paciente, que é a principal coisa que os pacientes buscam, é melhorar a autoestima. Tem muitos pacientes que eles têm vergonha de sair sem maquiagem, porque a pele está muito manchada, está muito flácida. O suco nasogêniano está muito evidente e hoje em dia é muito comum ficar só colocando preenchedores. Não é bacana, porque vai chegar uma hora que o paciente vai se sentir inflado, a pele vai ficar gordinha, um aspecto de gordinha, porque está tudo preenchido. Ah, isso é verdade. Então, é muito melhor, claro que tem pacientes que não tem jeito, tem que fazer, a gente faz uma mescla de procedimentos, né? Mas tem muitos pacientes que a melhor solução, realmente, é você causar uma retração da pele. Causando essa retração, com um procedimento só, a gente consegue melhorar toda a qualidade da pele. Porque se você, pacientes acima de 45, 50 anos, vai numa clínica de estética, vai fazer o quê? Em um ano. Botox dura o quê hoje em dia? De quatro meses a seis meses. Três, quatro meses. E não é, viu, gente, não é culpa do profissional, é porque o nosso corpo, ele vai se adaptando ao Botox. Se você ficar a vida inteira tomando parastamol, 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 vai chegar uma hora que não vai fazer efeito, você vai ter que mudar. Então, é a mesma coisa com o Botox, já está se acostumando, então você tem que mudar de procedimento. E se fizeram academia, piorou, né? Piorou. Dura dois meses. Dura dois meses, exatamente. Então, o pilindifenol, ele veio para ficar mesmo. Ele já existe há muitos anos, só que com a evolução também da tecnologia, que é a internet, a gente consegue fazer vídeos que criam uma proporção muito maior do que antigamente. Antigamente, para divulgar o material, você colocava um outdoor na cidade, num jornal, e era o público da cidade que ia ver. O máximo era numa cidade vizinha. Hoje não. Hoje eu já atendi pacientes, eu trabalho em Cidade Leste, aqui no Paraguai, e já atendi pacientes da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de Goiás, interior do Goiás, pacientes que vieram aqui, já ouviram falar do pilindifenol, eu dei uma explicação a mais, e a gente fez um procedimento, um único procedimento, e o paciente melhorou o rosto inteiro. Que ele iria gastar, no mínimo, o dobro que ele fosse fazer em outra clínica, né? Esses procedimentos que é comuns, que todo mundo já conhece. Verdade. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com vocês, com o Dr. Lucas, porque o nosso assunto é pilindifenol, gente. Hoje estou no Paraguai, na cidade de Leste. Você sabia que com apenas 100 reais, você já participa da poupança premiada no Cicred? Entende? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais, você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente! Já de volta do nosso Apoio Cultural, hoje nós estamos conversando com o Dr. Lucas Jankoski. Ele é especialista em pilindifenol. Estamos no Paraguai, na cidade de Leste. Para você que está chegando agora, né? Já estamos aí no segundo tempo, então, do nosso bate-papo. Mas está tudo no YouTube depois. Vai lá no programa da Tamires. As nossas matérias estão todos lá, todos os nossos vídeos. Tem milhares de vídeos, nós, por lá. Então, vocês vão encontrar o Dr. Lucas. E sempre falo que o YouTube é para o mundo, né? Então, muitas pessoas estão acompanhando o programa da Tamires há muitos anos. Estamos aí há 23 anos na área. Já está um bocadinho de tempo, viu, Dr. Lucas? Isso é bom. É bom. Dr. Lucas, nós falando ali de melasma, tudo, eu queria saber de você. As manchinhas de gravidez é um melasma e o pilindifenol remove essas manchas ou não? Então. Do melasma você falou já o que é complicadinho. Complicadinho. Não é tão simples de tratar. Tem dois tratamentos hoje que são os dois tratamentos mais difíceis de tratar. É o melasma, porque ele é transitório. Se você... Por que o melasma sempre vem no verão? Aumentou o calor? Aumentou o estresse? A ansiedade? O mundo está muito ansioso. Pior. Está com depressão. É. Todo mundo. Então, essas patologias estão cada vez vindo mais em pessoas. Mas o melasma, ele é muito comum em mulheres grávidas, pós-gravidez, né? Então, a gente prefere... Eu, particularmente, prefiro tratar com um procedimento leve e com clareadores. Para controlar esse melasma. Não vou trazer a cura. Vou trazer um autocontrole. É porque o melasma é uma manchinha meio amarra usada, né? Exatamente. Que é bem desagradável. Às vezes, nem o corretivo cobre. Exatamente. Aí o paciente vai usar clareador via oral e também em creme. E vão estar fazendo o procedimento em clínica. Para conseguir controlar esse melasma. Agora, feito o peeling, o tratamento com cremes e tudo, é intenso. A pele tem que estar sempre úmida. Esse é os cuidados. Como que eu vou cuidar? Vamos imaginar que a família fez um peeling profundo. Que eu quero mudar totalmente a minha pele do rosto. Imagina só, né? A gente que faz maquiagem duas, três vezes por dia. Não é fácil. Então, pensando bem, a melhor coisa que deveria fazer mesmo seria um peeling, né? Mas como que é tudo aí? Fala para nós e deixar também o pessoal. Isso não é só para mulheres, viu? É para os homens também. Exatamente. A gente tem bastante público masculino interessado. O público masculino vem mais pela sequela de acne. Ele tem mais sequela de acne, então ele vem mais por isso daí. Que eles furiam? Exatamente. Uma cicatriz de acne, né? A gente faz um peeling mais agressivo nessas regiões. É feito setorizado. É mais profundo. Mais profundo. E tem que ter um pouco de paciência. Geralmente vai precisar de, no mínimo, duas sessões. Vai precisar de produtos clareadores, que vai hiperpigmentar a área. Como ele é profundo, vai hiperpigmentar. Vai ficar o eritema. Primeiro fica o eritema, depois vem uma hiperpigmentação. Daí a gente entra com um protocolo de clareamento, né? Já, como você me perguntou, o profundo em uma pessoa mais de idade, que ela quer mudar radical mesmo, né? Voltar uns 15, 20 anos no tempo. É isso que o clínico final vai proporcionar a esses pacientes. Os cuidados, os principais cuidados deles são água quente, sol, praia. Algumas comidas também tem que cortar nos primeiros dias que atrasam a cicatrização. Peixe enlatados, embutidos, tudo isso vai atrasar a cicatrização da sua pele. Então a gente corta. Os conservadores. Exatamente, a gente corta. O paciente, antigamente, tinha só um jeito de se fazer o pilim profundo, que era você fazer o pilim profundo, ou poderia ser o profundo ou o cirúrgico. O cirúrgico é num centro cirúrgico, com anestesista. E se eu te perguntar, fica internado ou não? Não. Em 24 horas o paciente já não sente mais nenhuma dor. É feito no centro cirúrgico, mas... Toma medicação via oral e vai pra casa. Ele é mais chatinho. Antigamente a gente colocava uma máscara plástica que ficava, e o paciente ia ficar 3, 4 dias tomando sopa, porque paralisa mesmo o rosto. Sim, porque vai fazer uma feridinha, né? Vai fazer uma crosta na pele. Hoje em dia tudo evoluiu. Então hoje em dia a gente consegue fazer o pilim no rosto todo, tanto do médio como do profundo, e a gente tem uma pomada cicatrizante, que a gente coloca no rosto do paciente, fica todo branco o rosto do paciente. Então é bom o paciente que vai fazer um procedimento desse, mais agressivo, ele ficar de repouso no mínimo uns 10 dias. Que vai ficar de 7 dias com essa pomada, passando 2 vezes ao dia, em 12 em 12 horas vai ficar aí passando. Essa pomada vai cicatrizar o rosto. E também, lá pelo 17º dia, de 7 a 10 dias o paciente vai remover essa pomada. Então aí a gente vai conseguir ter o início do que aconteceu com a pele do paciente. O resultado. O início do resultado. A gente vai ver o resultado mesmo depois de 20 a 30 dias. Porque o paciente fica com edema, então melhora muito assim. Mas depois ele cai um pouquinho. Isso é normal, que o edema sai, diminui bastante o edema. Então ali já vai perder, digamos assim, uns 20, 30% do resultado. Mas mesmo assim, o resultado, ele é, no meu ponto de vista, ele é muito superior a uma blefloplastia, que é localizada, há um lifting facial, o paciente fica com uma cicatriz. E a cirurgia é cicatriz. Não tem pra onde sair. É verdade, verdade. Não tem pra onde sair. Todos os pacientes. Eu fiz muita, já fiz mais de 100 pilim de fenol. Já peguei pacientes jovens, que não tinham conhecimento que existia a blefa do sem corte, que é o pilim de fenol químico. Eu fiquei sabendo contigo também. Exatamente, porque a gente causa essa retração da pele. Quanto mais profundo o pilim, mais retração vai ter, mas a gente precisa de uma avaliação médica. Tem pacientes que precisam, tem pacientes que não precisam. Não é chegar no consultório e falar, ah, eu quero fazer o pilim de fenol profundo. Não, não é assim. Porque você vai ter que ter uns cuidados muito intensos. Usar hidratantes. Não é também, gente, fazer um pilim de fenol e achar que aquilo lá é um milagre. Não, você tem que cuidar da sua pele. Você tem que voltar no consultório, fazer as hidratações. A pele fica mais sensível também? Fica mais sensível por um tempo, né? Fica mais tempo, não. Anos, não. Antigamente era, porque o pilim era uma porcentagem muito alta. Hoje em dia, não. O pilim de fenol é uma porcentagem mais baixa, diminui. Evoluiu também a área da cosmiatria no Brasil e no mundo. Então a gente tem produtos de qualidade que vai acelerar o processo de cicatrização. Então diminuindo o processo dele e ter uma cicatrização, sensibilidade diminui. Aí em seis meses o paciente já pode ir pra praia e não tem problema nenhum. Por isso que esse pilim, o médio e o profundo, ele é pra fazer no inverno. E com as pessoas que já tem uma pele mais judiada, mais envelhecida também. Exatamente. Eu vi que você já fez pilim em mulher de 80 anos. Já, já fiz pilim. De 18? De 18. Pacientes de homens que vêm fazer, claro que eles não vêm por causa da flacidez. Eles vêm por causa da sequela de acne. E é verdade. Mas cicatriz de acne é uma coisa, gente. Agora, a pele inflamada, porque está com acne, é outra. Aí precisa fazer uma boa limpeza de pele, passar por uma avaliação médica. Não pode ter inflamação. Não, não pode ter quadro de inflamação. Primeiro a gente deixa bem seco, né? A gente pode estar fazendo várias técnicas aí. Pode estar fazendo PRP, pode estar fazendo uma boa limpeza de pele, pode estar fazendo lasers. Tem muita coisa da produzir na pele desse paciente pra depois fazer um procedimento mais agressivo como um pilim de fenol. Verdade. Mas eu já atendi pacientes realmente de 18 anos até 81 anos. Viu só, gente? Muito importante. O que eu fiquei sabendo mesmo disso é que é maravilhoso. Eu disse que é chatinha a recuperação. Mas só que dá um resultado muito bom. A recuperação hoje em dia evoluiu muito rápido. A recuperação hoje em dia é em 15 dias. Mudou muito, né? Evoluiu muito. De 25 anos atrás, 30 anos atrás pra hoje. Curiosidade. Como que fica a sobrancelha, os olhos e os lábios? É feito tudo? O paciente pode escolher. Eu gosto da técnica. É um paciente menos de 40 anos. A gente faz... Eu gosto de fazer o pininho médio na região dos olhos, que já tem muita flacidez. E geralmente os pacientes mais jovens, eles estão trabalhando. Então ele quer uma recuperação rápida. O paciente mais de idade, às vezes, é um aposentado. Consegue ficar... E quanto tempo fica? Vai ficar em média 7 dias descamando light e 10 dias a 12 dias o médio. Depois vem o processo de cicatrização. O médio vai ficar um eritema, que é um vermelhidão. Mal usa, filtro solar físico, usa produtos cicatrizantes, vitamina B12. O light não. O light é basicamente um filtro solar físico e algum... O mesmo hidratante pode usar pro médio, pode usar pro light, mas a pele do paciente já vai estar tranquila. Em 8 dias, no máximo, já vai estar tranquila a pele do paciente. Bom, gente. Eu vim aqui hoje tirar minhas dúvidas sobre o pílido de fenol com o doutor Lucas. E muitas pessoas perguntam se o pílido de fenol é feito só no rosto ou dá pra fazer nos braços por motivo das sardas brancas, por motivo do sol. Ou as manchinhas marronzinhas, diz que é a manchinha de idade na mão, se dá pra fazer e se remove essas manchinhas e também a flacidez, dá ou não? As manchas nas mãos, eu já prefiro fazer um outro pílido, que é um pílido agressivo também, chamado pasta ato. A gente faz, deixa dois minutos. Porque a mão é mais resistente? A cor é mais grossa? Não, não, não. É porque esse pílido é melhor pra remover as manchas. E atinge uma camada da pele que a gente vai remover. Ou fazer uma outra técnica com um laser chamado ND-YAG. É um laser conhecido no Brasil e no mundo por remover a micropigmentação nas sobrancelhas. Aquela pigmento que coloca nas sobrancelhas e depois fica vermelho, tudo que é cor, o paciente quer remover, faz um laser chamado ND-YAG, resultado mais rápido. Nas mãos, esse laser, em uma única sessão, a gente consegue remover até 80%. É mesmo? Então é um resultado mais eficaz do que um próprio pílido. Aí depende, né, se o profissional vai ter esse laser ou não. Aqui na clínica a gente tem esse laser. Então você consegue remover em uma única sessão. É porque seria o peeling de fenol ou fazer laser, né? É uma coisa ou outra. O peeling de fenol, dá pra fazer os dois? Dá. Você faz o laser, vamos remover essas manchas. E depois de, no mínimo, 30 dias, porque ele também vai formar uma casquinha, a gente pega e faz o peeling de fenol pra melhorar a flacidez da pele do paciente. Então a gente consegue fazer os dois. E é muito importante, gente, vocês vão procurar sobre o peeling de fenol na cidade de vocês, ver bem quem que é o profissional que vai estar cuidando da pele de vocês. Porque hoje em dia o peeling de fenol, como ele cresceu muito no Brasil, tá todo mundo fazendo um curso na internet e achando que vai fazer o peeling de fenol. Não vou nem falar quem são os profissionais que estão fazendo isso, porque é um pouco de falta de ética. Mas vê bem se o profissional é médico, dermatologista, a formação dele, se ele tem uma especialização mesmo, não é um curso só pela internet. Gosto bastante de alguns cursos pela internet, mas é mais... Eu já fiz peeling de fenol, já fiz uma especialização gigantesca. Vou lá pra uma atualização, um bate-papo com o professor, o online ajuda. Mas não pra quem não conhece nada e ficar fazendo curso na internet. Então cuide, vê se esse profissional tem bastante postagem na rede social, se estão falando bem desse profissional. Se não, em vez de você ir lá realizar um sonho, às vezes pode ficar com uma cicatriz no rosto. Um cursinho de final de semana, né? Um cursinho de final de semana. Então, e essa cicatriz já aconteceu, infelizmente, com uma paciente. Ela não fez comigo, ela fez em Curitiba. E depois, por lado financeiro, e é o famoso barato sai caro. Ela foi pra Curitiba, não fez com médico, fez com uma outra pessoa de uma outra formação. Não vou falar qual é a formação. Mas fizeram um peeling de fenol mais agressivo, que o certo peeling de fenol, o light, até alguns profissionais podem fazer. Um biomédico, um dentista. Mas um peeling de fenol muito agressivo, você tem que ter um pouco de cuidado com quem vai tocar na sua pele. Senão vai ficar com uma baita cicatriz e agora ela tá gastando o dobro com a dermatologista em Curitiba pra cuidar. Nossa, gente, olha só, dá até medo. Porque uma que você mexe com o seu rosto. Eu sempre falo, é nosso cartão visita. Exatamente. É o primeiro que chega, não é? Porque quando você bate na porta e você vai abrir, você vai olhar pra quê? Exatamente. Pro rosto, direto. É nosso cartão visita. E hoje, como nós somos da mídia, estamos aí trabalhando o tempo todo, nós conversamos com muitos profissionais, o que que está acontecendo agora também? A harmonização facial que está dando errado. Exatamente. Por profissionais não qualificados, só fazendo, só fazendo. Então, é como o doutor Lucas falou, procure um doutor, procure a formação dele, procure saber da vida dele, o que que ele está fazendo. E depende também, pega o contato de uma pessoa que fez o procedimento pra saber como que foi. É mais seguro. É mais seguro. Assim você vai fazer algo seguro, não correndo risco de você ficar aí, como muitas pessoas estão aparecendo hoje, e reclamando na internet, né doutor Lucas? Exatamente. Isso é triste. Causando cicatrizes, quadro inflamatórios, infecções, é tudo muito grave. O pilidifenol é totalmente seguro, realizado de forma correta. Eu nunca vi que o pilidifenol tenha dado errado. Eu já conheço cirurgião plástico que fazia isso há muito tempo. Eu nunca ouvi que desse alguma coisa errada, é sério mesmo. Então, eu falo que é um método seguro. Doutor, vamos deixar o seu endereço, o seu telefone, você atende aqui no Paraguai, você atende em Foz, você atende mais em outro lugar? Não. Não, não, eu atendo em Cidade Leste, na área 1, 5 minutos da Ponte da Amizade. E também atendo em Santa Rita, no Paraguai. É uma cidade colonizada, 95% de brasileiros. E uma grande amiga, doutora Cíntia Melre, ela abriu as portas pra mim lá, então eu tô indo atender lá também. Uma vez ao mês a gente vai lá, porque os pacientes, com a internet, eu sou o único médico brasileiro atendendo o pilidifenol no Paraguai. Existem paraguaios fazendo isso, mas eu sou o único brasileiro, sou pioneiro, né? Claro que daqui a pouco já vai vir bastante médico fazendo, não tem problema algum. Faz parte. Só nasceu pra todos, né, doutora? Exatamente. Só mais que fazer com responsabilidade. Com responsabilidade, num ambiente seguro, com um profissional que sabe o que está fazendo, porque é uma coisa muito séria, é um procedimento muito sério. E é verdade. Então, como eu já falei pra vocês, se inscrevam, entram lá no YouTube, procurem o programa da Tamires, se inscrevam. Lá tem muitos vídeos importantes que vocês podem estar acompanhando. Não tenho feito culinária ultimamente, mas temos culinária lá também. Tudo que a gente fez de culinária estão lá, e culinária simples e que deu certo. Um dia a gente vai gravar uma culinária com o doutor Lucas também, tá? Nem que for um lanchinho, mas ele vai gravar com a gente. E vamos saber daí um pouco mais dele, como que ele, né, como é que ele estudou, como é que ele fez a faculdade, como é que ele conseguiu o dinheiro dele pra ter a formação. Tudo isso nós estaremos conversando com o doutor Lucas novamente, e vamos pra cozinha com ele. Doutor, quer deixar o teu contato? Sim, o meu Instagram é arroba drlucasjankos, que vai estar escrito aqui embaixo pra vocês. Vocês podem estar entrando em contato pelo Instagram, e lá vai ter nosso telefone de contato, né? Você pode estar agendando uma avaliação, nossa avaliação pode ser online, porque eu atendo muitas pessoas de outras cidades, outros estados. Então, pra mandar, tirar dúvidas, a gente faz uma avaliação online. E depois, se você se sentir confiança, isso eu falo pra todos os pacientes. Faça um procedimento quando você tiver confiança, que é um procedimento agressivo, é um procedimento sério, mesmo light, é um procedimento sério, então você tem que olhar pro profissional e falar é esse profissional, é esse doutor, é essa doutora que vai cuidar da minha pele. Então tá o quê? Você não sentiu confiança? Já aconteceu comigo. Ou a pessoa fala, não, doutor, eu ainda não tô tão confiante, tô com medo do procedimento. Eu não faço. Se o paciente não demonstrar 100% que quer fazer o procedimento, eu não faço. Eu mostro os antes e depois, tem vários nas minhas redes sociais, eu falo como vai ser os cuidados do pós, se o paciente falar, nossa, mas eu vou precisar trabalhar, como que eu faço, eu quero fazer algo agressivo, eu falo, então faz nas suas férias. Ótimo, isso mesmo. Então, procura o Instagram, doutor Lucas Jankoski, ele é especialista no pílipenol. Eu amei bater esse papo com ele, eu estava bastante curiosa, né? Se tinha perguntas aqui, ficou pra trás, agora a minha curiosidade aqui fluiu. Eu vou para o apoio cultural, bom, eu quero te agradecer pelo carinho e atenção, tá? E por ter me recebido aqui. Muito bom, fiquei muito feliz. Você gostou? Gostei, amei. Ah, então tá bom. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. O programa da Tamir sempre no oferecimento da Cicrede Vale do Piquiri e doutor Augusto Legnani Neto. Oftavita, hospital oftalmológico. Beijos e abraços a qualquer momento. Eu volto com um doutor ou empresário de qualquer lugar. Porque a Tamir faz isso hoje. Beijos e abraços e até lá.